Vamo lá Acho que vai ter que cair no inicio mesmo Ah, mas se tá olhando pra cima, acho que dá pra cair lá atrás Cai mais na esquerda, não cai, cai mais pra esquerdinha Beleza Esquerdinha, esquerdinha Nossa, já abriu o paraquedas Gente velho, que dano de gente Nossa, olha isso Que dano de gente Vocês querem pro lado aqui na fazenda ali, ó Olha direito, olha direito, olha direito Parece um festival de... Não gente, vocês tão abandonando eu Vamo pra lá, Jader Ah, o Jader já cai, volta, volta Não, deixa Cadê o Jader? Ele caiu aqui, eu caí junto com ele Ah, eu caí também Ô Jader, corre ali, corre ali Caramba, foi o meu melhor Não Jader, não faz isso não Não Você tá virando o cara lá que tá caindo, coitado Você tá muito exposto, Jader Não, eles não tem arma Eles acabaram de cair de paraquedas Não sei, mas tem gente que tá por aí Boa, já pegou um? Cê tá com arma, Jader? Qual que cê tá? Qual que cê tá? Scar Boa, pô, tu que tá... Você falou que tinha tirado essa arma do jogo, pô? Não, do... Do Sunrock Vem aqui Vem aqui onde eu tô Tem mochila 2 Colete 2 aqui, Sérgio Pera aí, vamo ficar juntos Vamo ficar juntos Onde que tem? No segundo andar É, na casinha, na quartinha Despertar Ou委 Vem aqui onde eu to Vocês Vamo, vamo até o Fábio Lá ou... Vamo, Jオ imitate o Fábio Vamo, vamo Só tô pegando Um negócio aqui Cara, ele aqui Ta cheio de coisa ali, ó Pai manda um abraço Mandado outro pra ele Eu vou comer lá, pode deixar aí, eu já vou lá comer, tá acabando as partes. Ô Jader! Ai, velho! Ah, não é possível, cara! Nossa, assustei, Serginho! Nossa! Eu vou me matar, velho, sem brigadeiro. Ah, eu vou comer agora, depois eu não vou.